Esse cara só queria ser reconhecido como um grande artesão, mas a única coisa que conseguiu foi uma grande dívida. Se a gente não vender nada essa semana, eu vou ter que fechar a lojinha. E o único jeito de sair desse buraco vai ser entrando em outro, a sete palmos do chão. Uai, como assim? Fingir de morto? De futo. Não paga dívida não, ô Zé Bento. Você tá louco? Louco? Eu tô morro de fome. Faz mais de mês que não entra uma moeda aqui. Próxima segunda, depois do Big Brother Brasil. É agora, hein? O que acontece depois que a gente morre? Vivo ou morto? Mais uma história bem brasileira na sua tela quente.